Hoje é dia 26 de agosto, dia do primeiro Trilhão Solidário Hermanos Off-Road Aêêêê! Vamos! Então um salve lá pra galera do primeiro Trilhão Solidário Hermanos Off-Road Aêêê! Agora são seis e meia da manhã do dia 25, um dia anterior do evento, né Gabriel? Vamos! A gente tá partindo lá pra Itu agora, a gente vai carregar a moto do Gabriel Aê galera, paramos aqui agora num posto na rodovia pra tomar um cafezinho Um cafezinho muito fofo Olha o café dos meninos, Todd, um copão de Todd e um pão na chapa Cheguei aqui na cidade de Itu, tamo aqui na Pai e se liga na TTR que eu vou andar, ó Tá zero a motinha, a gente vai fazer um rolezinho agora de manhã pra ver como é que tá a trilha e conhecer Agora são mais ou menos umas nove e meia da manhã Tudo sinal de rolha, né? Já caiu de tudo quanto é ano, jeito já, hein Gabriel? Foi o primeiro tomo, foi o primeiro tomo esse aí, velho Você caiu... Eu saí rolando um bar Você é doido, mano, rolou o capacete inteiro Cara doido Ixi, olha o que tem na minha moto aqui Uma rolha Nossa, agora é a missão aqui, colocar as aqui sem derramar, mano Nunca consigo ver Foi de trás, foi de trás Assim? Será, Castelli? Meu, não vai dar certo Será, Castelli? Eu quero ver se dá certo não, ó Iiii, já mijou ali, ó Mas foi pouquinho Já tá entrando, né? Tô colocando veneno aqui Como que é o nome daquela pastilhinha branca lá? Naftalina Naftalina É, colocamos aqui dentro também Naftalina? É, vai sim Acho que dá uns 10 cavalos É, né? Ó, cê tá falando isso aí, tá gravando Os caras aí, vai acreditar Daqui a pouco os caras falam Ô, coloquei naftalina no motor Ela fodeu minha moto Mané colocou aqui gasolina, né? Três gotas de água benta É Três naftalina Tomou um golinho, né? Será que eu vou ter que representar esse símbolo aqui? Vamos dar um rolezinho sábado de manhã, não é não, Castelli? Ah, tá uma hora, né, velho Conhecer a trilha DTR, originalzinha Só tá com escape, Belparts Mas dá pra tirar uma pira pra ela também Sem freio, que jeito que eu mando sem freio, moleque Não A gente vai chegar Aqui a gente vai fazer um trecho Depois eu vou levar um centro pro outro lado lá Ah, o trilhão vem de lá É, vai vir de lá Ah, aqui vai ser o outro, né? É, aqui já é a segunda parte já Tá Quase, hein, Castelli Ha, 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 ha Uhul 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 Vai esquentar o braço, hein? Deu pra esquentar as braçolas? Deu pra esquentar E aí Ai! Uma as pedra lá, né, cara? Que louco! Quase que ruim Ta com o luco! Quase ca ruim O luco, Castelli Tá de boa? Aitia! Ai. Sobe? Sobe. Achou uma nota de 50 no chão ali e o bicho pulou igual um gato velho. Ahô! Sobe da primeira ou a segunda? Segunda, segunda, aham. Segundinha. E ela engole mais. É, 230 nesses lugares, tudo... é praticamente quase a trinta inteira da segunda marcha. Melhor. Opa Gabriel, quase que eu me foda ali a descida, quase caiu, foi moto para um lado e eu para o outro. Tá liso? Só o comecinho aqui. Tá um pouco. Como é que é o nome desse morro? 2R. 2R. Vai filha, vai, vai. Falta pneu, velho. Não vai, patina muito. Ah, Gabriel. Eu pensei que você ia varar o morro, velho. Também, velho. Só dá uma murchadinha aqui, só para dar uma. Vou tentar descer a 1 milhão por hora agora para compensar os pneus careca. Tá bom, tá bom, então. Mano, só putou uma pedra isso aqui, velho. Tá bom. Tá bom, só vai furar o pneu. Vou tentar fazer uma parada agora. Vou ver se ela sobe em terceira, velho. Terceira! Ela subiu ou não vai? Também veio cheio. Não, eu vim em 200 milhões por hora agora. Sabia que subia, velho. Mandei terceira agora, velho. Sério? Terceira, velho. Sabe por quê? Como quando patina muito, rotação muito curta e muito forte é ruim. Tá ligado? Aí eu pensei, pô, vou jogar uma terceira e esticar tudão. Ela veio. Ô, Castelli, se você não subir, vai deixar você aqui. Vai, agora vai. Ah, mas veio muito chocha. Ué, Castelli. Não, Castelli, não é por aí não, Castelli. Caramba, Castelli. Essa Castelli... Ô, equipe, vamos chamar um helicóptero pra tirar essa CRM daqui agora. Chapei o tapa no chão. Nossa, mano. Não dá pra ficar de pé, velho. Você vê como é que tá liso o bagulho aqui, fi. Eu vou ficar ajudando vocês aqui com apoio moral. Vai, 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 vai. Nossa, mano. Mano, que louco a vista daqui, né, velho. Vai, tira uma foto lá pra eu postar no Stories do Instagram. Queria agradecer a Brapigol aí. Sem eles eu não estaria aqui nesse evento. Grande abraço pro Gabriel lá e pro Guilherme. Se vocês estão pensando em evento top no Brasil, velho, vai lá no Instagram da Brapigol. Que os caras são feras, velho. Os caras só divulgam os melhores eventos. A gente só tá fazendo um rolêzinho hoje pra conhecer um pouco a trilha. E amanhã mesmo que é o evento. Hoje é sábado, dia 25. Então acelerando aí. Olha que paisagem mais linda, velho. A pai de tu. Valeu, Castelli, pelo rolê. Obrigado. Tô junto. Muito bom. Bom dia, seus roias. Vamos, meus filhos. Bora, mano. Bora, Gui. Tá na hora, já é. Tá na quase hora da largada. A gente vai colar lá no evento. Chegando aqui no evento. Dá um salve aqui. Fala, seu roia. Tamo aqui na Pai. Que dia que é hoje? Hoje é dia 26 de agosto. Dia do primeiro trilhão solidário, irmão dos uphold. Aêêêê. Olha o roia aqui, olha a máscara. Olha o roia. E aí, faltou mais um negócio. Aêê, moleque. Tudo é o som de onde? Pô, tira uma aqui com ele. Pera aí que esse cara aqui eu conheço. Bom? Ah, moleque. Como é que você tá aí, Comino? Tudo bom. Tranquilinho, meu. Já tomou um cafezinho ali? Opa, já tomamos um cafezinho ali. Já tomamos prontos pra trilha. Aí sim, eu vou ali tomar um cafezinho pra gente com vocês. Ó, vou mandar junto agora na trilha, hein. Falaram que você anda muito forte. Ô, louco, cara. Não é isso? Só de boa, mano. Um imbecil comendo... Só sabe comer esse moleque. Nossa, Gabriel. Olha aí, ó, pai. Não é nada, não. Vai, chupa. Valeu, cara. Tamo junto. Bora. É hoje. Vamos acelerar. Fazer um braço com você, velho. É isso aí. Pra quem achou que nunca ia acontecer... Pra quem achou, né, ó. Tamo aí, ó. Daqui uns dias é o Steca. Daqui uns dias é todos os braftubers aí do YouTube. Vai juntar toda essa galera. Mais livrais do mal. Amém. Vamos! Beleza! Beleza! Agora começa o show aqui. Olha, tão de rua. Jesus amado. Como eu gosto de ficar de camarote, eu vou ter que ficar nessa árvore aqui. Aqui tá protegido. Olha, você viu? Como é bom estar em cima da árvore, o cara passou aqui. Abre a ala. Nossa, que verdade é a corda. 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 é isso aí vizinho rola eu vou dar uma esquentadinha no braço agora uma descidinha nossa senhora o bota veneno Ah, que perfume gostoso! O pão entra no reguinho aqui, velho. Gela até o pensamento. Meu entrou aqui na coxa, aqui, velho. Gelado. Acelera, fi, vai. Acelera, sacerrinha. Bota pressão nesses caras. Vai, Rui! Vai, Rui! Segura, Rui! Fica na bota dele, TTR. Morde essas RF, aí. Vai, Rui! Morde a bunda dele, morde, vai! Nossa Senhora! Bate a elo aí, vilé. Amarra de novo aí, que não é quebrando o peito. Nossa, toco! Toco é foda! Nossa Senhora! Olha uma erroia. Ô, tô falando o que aconteceu aí, o que você tá falando. É roia! O que eu vim tá vindo, tá vindo. Olha! Parece uma bala, olha! 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 Eeeeee, mordeque! Bicicletinha aqui, não é? É o bicicletinho. Aí sim! Caramba, tanto de gente, hein? Ai, amor, o desafio. Olha o morrinho que eu subi ontem. Agora tá seco aqui, velho! Tá uma delícia! Ontem eu subi molhado. Não, aqui hoje seco, sabe de boa. Foi esse aí, se você não tá grande? É! Mandar aqui é flé também, né? Aqui, né? É! Vamos ver, ontem que tava ali, eu mandei de terceira. Vamos ver hoje. Segunda. Terceira. Ela enrosca embaixo, velho. Que merda. De novo, de novo. Vai, vai, vai. Eu não vi que vocês tavam aqui, eu já ia mandar direto aqui. Valeu. Terceira foi filé. Mano, hoje tá muito mais fácil que ontem, velho. Meu Deus. Tinha que tá liso hoje, mano, igual ontem. Aí ia ficar filé. Meu Deus do céu, eu não gravei o começo. Olha onde você reparou. TTR. TTR. Ô, louco. Ihuuu. Tinha. Regra do japonês. Por que que eu não fui na moto? Uhuuu. Amoleque. Opa, aqui acabou, né? Acabou. Vai, vai. Pô, que massa tá fazendo trilho com você aí, Covino. Ai, mano, você viu que eu assistia você antes de eu ter meu canal ainda, você acredita? Um prazer todo meu. Eu acompanhava você, Buto Jorge, ele parou de fazer, né? Não, esses dias ele me mandou umas fotos que ele foi pra São Tomé, mas ele não manda mais. Caramba, ele foi o primeiro canal do YouTube que comecei a acompanhar e depois ele foi você. É. Você vê, e hoje nós dois estamos fazendo trilho junto aqui, cara. O prazer é todo meu mesmo. O prazer é meu também, velho. Estamos indo embora. Vamos tirar uma foto. Postar no Instagram. Opa. Olha que da hora esse pico. Nossa, tá bebendo água eu e o Gabriel, que é que a convida e nunca acaba a água dele e tá gelado igual um freezer. Chegamos na Pai de Itu, São Paulo. Olha. Chegamos na Pai de Itu, São Paulo. Chegamos na Pai de Itu.